Com a viola no peito, num lamento sentido Vou soltar a minha voz, quem sabe serei ouvido É como diz o ditado, quem diz o povo antigo Quem fala só a verdade não merece ter castigo É verdade ou é mentira? Me responda, meus amigos O político corrupto, quando é tempo de eleição Faz um monte de promessas, que melhoras pra nação Diz que faz e acontece, é pura enganação É dinheiro na cueca, minha salão e petrolão É verdade ou é mentira? Me responda, meus irmãos Do jeito que a coisa anda, o bovão não aguenta mais Gastaram na Copa do Mundo, 25 bilhões de reais E a nossa saúde, foi deixada para trás Enquanto o pobre morre na fila dos hospitais É verdade ou é mentira? Enquanto alguns governantes, seu bolso vai engordando Tem jato e carro de luxo, em mansão estão morando Pra ganhar salário mínimo, o pobre vai se matando Morando lá na favela, em barraco desmoronando É verdade ou é mentira? Tudo que eu estou falando Sobre as nossas leis, nem é preciso falar O rico quando vai preso, o dinheiro manda soltar Se o pobre roubar galinha, na cadeia vai mofar Na casa de dois trilhão, o impostômetro vai marcar É verdade ou é mentira? Vocês podem confirmar Boi, eu vendo na balança e compro desmama no leilão Não gosto de enganar, nem de ser enganado, não Balança tem que ser a ferida, leilão tem que ser registrado Bate o martelo, leiloeiro, que esse gado tá comprado Arapô, arapô Arapô, arapô É ponto de nego feio, de jungueiro cantador Amarrei o leilão na linha e o leilão não escapou Pode crer, meu senhor É no estilo de jogo que cantar agora eu vou Fui buscar uma boiada, dona Júlia quem comprou Ela esperou na porteira, o gado ela contou Ela comprou mil cabeças, novecentas só passou Dona Júlia era sabida, mas comigo se enganou É ponto de nego feio, de jungueiro cantador É no A e é no L É no P e é no O Amarrei o leilão na linha e o leilão não escapou Pode crer, meu senhor Entrei na roda de jombo, nego velho me falou Eu tinha um laço de inguida, quando eu era laçador Eu fui amansar uma tropa, só de burro por ladouro Quem levou laço de burro, foi só laço que estourou Meu laço era de imbira, meu laço não rebentou Arapô, arapô Arapô, arapô Arapô, arapô É ponto de jombo, é ponto de jombo, de jungueiro cantador É no A e é no L É no A e é no L É no D e é no O Amarrei o leilão na linha e o lião não escapou Pode crer, meu senhor Arapô, arapô Arapô, arapô É ponto de nego velho, de jungueiro cantador É no A e é no L É no P e é no L Quem tem morena tem paixão Quem tem loira tem saudade Quem tem as duas é o garanhão da cidade Quem não tem nenhum igual a asa branca passa a vontade Onze linhas Vila bandeirantes Vila novo horizonte Do meu coração Deodápolis Grande celeiro Da agricultura, da pecuária e do pião Presidente Castelo e Porto Vilma Lagoa Bonita Lagoa Bonita Lagoa Bonita E Vila União Jamais será esquecida Meus tempos de infância, só recordação Meus tempos de infância, só recordação Saudade da cachoeira, onde eu me banhava Lá no pela jegue, que tempinho bom Bracinha redonda, que hermece festa junina Festa da mandioca, festa do algodão Saudade da pescaria que eu fazia No rio Dourados e no rio Brilhante Eu te amo, terra pantaneira Minha vida inteira, não te esqueço um só instante Minha vida inteira, não te esqueço um só instante Quem sabe um dia vou me aposentar e voltar a morar no meu querido rincão No meu Mato Grosso do Sul, onde o céu é mais azul O verde é mais verde, este é o meu chão Aoi, che, 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 che Amém Por que você está Tão diferente Será que o seu amor Chegou ao fim Me responda agora A verdade Se você não gosta Mais de mim Se você quiser partir Eu não impeço Desejo em sua viagem Muito sucesso Pode ir, seja feliz Vai ser melhor assim Do que gostar De quem não gosta de mim Se você não me quer mais Diga logo de uma vez Eu não posso mais viver Na indecisão Você tem que decidir Desse jeito não pode ficar Resolva logo de uma vez A nossa situação Resolva logo de uma vez A nossa situação Valeu Fabiano Rancharia Que Deus abençoe esses seus 25 anos De trabalho e de luta Na profissão da cantoria Por esse Brasilzão afora Levando alegria Tamo junto, meu irmão Bruto Rústico Sistemático Violeiro Violeiro Parceiro Companheiro Vai de primeira voz Que eu faço a segunda João Carreiro Tamo junto, meu irmão Se você não me quer mais Diga logo de uma vez Eu não posso mais viver Na indecisão Você tem que decidir Desse jeito não pode ficar Resolva logo de uma vez Nossa situação Resolva logo de uma vez Nossa situação Resolva logo de uma vez A nossa situação Mudei pra cidade grande Moro num beco de rua Aonde passo semana Sem ver o sol e a lua Essa lua que se esconde Nesse horizonte ofuscado Nunca tirou seu clarão Do lugar que foi criado Por isso que na cidade Tem sertanejo carente De uma chance de voltar Pro sertão da sua mente Um sertão que na verdade Não é nada diferente Do sertão que estou levando Na dor que meu peito sente Quando a noite dá saudade Traz nossas horas passadas Mostrando um carro de boi Abrindo o suco na estrada E o eco da mãe da lua Cantando de madrugada Corre o risco do matuto Não suportar a pancada Não suportar a pancada E a causa da sua morte E a causa da sua morte Ficou sem identidade O que diz na certidão Passa longe da verdade A perícia não conhece Overdose de saudade Amigo que sol é esse Que translada em nossa frente Cada dia um grau a mais Que calor pra nossa gente A seiva deixou a fronda A floresta está carente Nas águas de chuva mansa No embrião da semente Quem já plantou e colheu Conhece o valor que tem No controle da floresta Com abundância do além A abundância foi embora Deixando a toia vazia Pois sente cheiro de flora Onde a paz faz sintonia Prover de cobrir a terra Numa vasta proporção Tinha que ter um soldado Em cada palmo de chão Todos pensando no prol De um irmão pra outro irmão Arrebatando a devassa Pro futuro da nação Se o mundo voltasse agora Aos tempos de antigamente Pra terra voltar o cio E fecundar a semente Mas só terá vaca gorda Ruminando nutriente No dia que a motosserra No mundo caiu os dentes Cheio de chuva do novidade O Sansão Foco a minhação Pensando como é que eu deixei, você escapar de mim Eu olho no espelho, me vejo tão só, ninguém ao redor de mim Diga por que foi daqui, se eu só quis viver, feliz ao lado seu Vida, meu olhar te vê, em tudo que você deixou o seu adeus Além da saudade, que a noite me invade Eu levo você dia e noite sorrindo aqui dentro de mim E os meus olhos choram, saudade gostosa Há sempre um motivo pra mais uma parte da nossa história Diga por que foi daqui, se eu só quis viver, feliz ao lado seu Vida, meu olhar te vê, em tudo que você deixou o seu adeus Além da saudade, que a noite me invade Eu levo você dia e noite sorrindo aqui dentro de mim E os meus olhos choram, saudade gostosa Há sempre um motivo pra mais uma parte da nossa história Há sempre um motivo pra mais uma parte da nossa história Esta noite eu tive um sonho da minha vida passada Lá do cachorro sentado, o bairro em que eu morava Aos fins de tarde era certo, eu e a molecada partíamos lá pro Saltinho pra dar uma pescada Saltinho meu paraíso, meu lindo cartão postal Eu já viajei o mundo, mas não conheci nada igual Fui até os Estados Unidos, lugar excepcional Mas lá eu não vi a garça branca exibir a dança nupcial Lá eu não vi o pôr do sol mais lindo do que o nosso aqui Nem as estrelas brilhantes que do Saltinho eu vi Mas no mundo tudo se acaba, nada é eterno aqui Quando morreu o Saltinho, de tristeza eu quase morri Hoje só resta saudade e também recordação Que ficaram guardadas em minha imaginação Me conformar com as lembranças, não tenho outra opção E guardar pra sempre o Saltinho dentro do meu coração Naquelas águas, quantas vezes me banhei Naquelas águas, quantos peixes eu visguei Naquelas águas, quantos amores namorei Naquelas águas, a minha infância e o passeio Não sai mais da minha mente Nem do meu coração Lá no esparraminha Ao som de viola e violão Lembrança de dois caboclos batuta Seu Olídio e Odilão Toca pra nós, Pinóquio Alô, rancharia É bigo e labir Eu vou lhe contar uma história Estreia por a verdade De um moço que viajava Pra gozar a mocidade Uma véspera de domingo Chegou em uma cidade Foi no clube dançar pai Pra gozar a mocidade Lá encontrou uma mocinha Os dois dançaram à vontade Antes do galo cantar Regulava onze horas A moça falou pra almoço Preciso de ir-me embora A noite tá churriscando Mas a sua capa explora Pegando na mão do moço Saíram os dois pra fora Saíram de braço Dado na rua Contando história Quando foi lá na avenida Fizeram a separação Ela foi pra casa dela E ele foi pra pensão Deixando o seu endereço Sobrescrito no cartão Levando a capa do moço Só pra dar demonstração Que ela já era morta Tava livre da ilusão No outro dia bem cedo Levantou, foi procurar A casa do pai da moça Custou morto Pra ele achar Bateu parma no portão E o velho Magro rentar Sentaram numa cadeira Começaram a conversar Perguntou da sua filha O velho começou a chorar A minha filha caçula Que eu chamava parecida Tá fazendo muito tempo Que ela é falecida Morreu, foi pra um cemitério Já passou pra outra vida O moço a escondeu Com uma voz bem avenida Ontem eu te vi com ela Passeando na avenida O velho falou pra um moço Você não quer acreditar Nós vamos no cemitério E eu quero lhe mostrar A sepultura da filha Só pra ver que jeito está Saíram os dois pra fora Por andando devagar Chegaram no cemitério A capa dele estava lá E eu quero lhe mostrar E eu quero lhe mostrar Eu quero lhe mostrar Onde a prata do luar Quando é noite vem beijar A fronda do arvoreiro Onde moro tem paz e tranquilidade Ali a felicidade começa de manhã cedo Quando o restinho da noite vai se afastando Já tem sanhaço chegando Pra beliscar o mamão Nossas belezas Não são vistas por acaso A orquídea faz o vaso No fundo do mangueirão Além da graça Que tem no meu pé de serra Ali eu cultivo a terra Faço minha plantação Pra confirmar Que moro no lugar certo Passarinho canta perto Do meu rancho beira-chão No meu quintal Seu João e Dona Joana Fizeram uma cabana Lá no galho da paineira Ali pertinho No pé de jacarandá A natureza me dá Cantiga a semana inteira A noite chega E depois de um dia de luta A canseira da labuta Me convida pra deitar Além da noite Com perfume da floresta De manhã o sol na fresta Me chama pra levantar Uma rapina Na tocaia traiçoeira Uma ave pantaneira Com gamba no pé do toco São coisas simples Pra aqueles que não entende Mas é isso que me prende No meu rancho de caboclo São coisas simples Pra aqueles que não entende Mas é isso que me prende No meu rancho de caboclo Pra ser um bom Afinado E pra falar do sertão Tenho um acervo guardado Um cofre e as sete chaves Relíquias do meu passado Faz tempo que eu não vejo Um monjolo trabalhando Há quanto tempo não ouço Um carro de boi cantando As festas de santos reis Já estão quase acabando Já não se vê na catira Os ancestrais sabateando Há quanto tempo não como Um porco guardado na lata Depois do almoço Tomar água fresca da castrata Ao longe ouvir bugios Os roncando dentro da mata Alvorecer passarinhos Cantando em serenata Acordava bem cedinho O sol mostrando o seu brilho Enrolava meu paieiro Na própria palha do milho E saia pro roçado No meu cavalo tordinho E só voltava tardinha Seguindo o mesmo trilho Tudo isso são lembranças Que habitam dentro de mim Mas tento me conformar Pois a vida é mesmo assim Morando aqui na cidade Sinto bem perto o meu fim Vou voltar viver aonde Tudo parece um jardim Se a vida é mesmo Não é um jardim E sei que é um jardim Não é um jardim Só Deus quem sabe o que estou passando Só Deus quem sabe sobre o meu sofrer Não tem remédio para a dor que sinto Confesso não sei mais o que fazer Nem dormir eu já não consigo É dor durante ficar sem você Estou com medo de fechar os olhos E no meu sonho você aparecer Desejo beber a noite inteira Embriagar-me, tentar esquecer Mas sei que tudo seria em vão Pois em cada gole lembro de você Que amor é este está me consumindo Que amor é este não posso esquecer Desde que partiu vivo num dilema Somente estou brincando de viver Nem dormir eu já não consigo É dor durante ficar sem você Estou com medo de fechar os olhos E no meu sonho você aparecer Desejo beber a noite inteira Embriagar-me, tentar esquecer Mas sei que tudo seria em vão Pois em cada gole lembro de você Música Música Saudade de Campo Grande, lugar onde eu nasci Linda cidade morena, eu nunca te esqueci Saudade do Rio Negro, dos meus tempos de guri Do Pantanal da onça-pintada, jacaré e sucuri Ó meu Mato Grosso do Sul, lugar que eu quero bem O dom de ser Pantaneiro, não é qualquer um que tem Aô Bruto, agora é com você João Carreiro Deixa pra mim Fabiano Rancharia, parabéns pelos 25 anos de sucesso levando alegria Saudade das serenas, dos bailes de chamamé Da cunhata e porã e roda de tereré Eu não perco a esperança, muito menos minha fé Que vou dar pra minha terra, um dia se Deus quiser Ó meu Mato Grosso do Sul, lugar que eu quero bem O dom de ser Pantaneiro, não é qualquer um que tem Ó meu Mato Grosso do Sul, lugar que eu quero bem O dom de ser Pantaneiro, não é qualquer um que tem O dom de ser Pantaneiro, não é qualquer um que tem Sem me avisar Tudo parecia mágica no ar Tocou meu coração, me fez feliz Estrada linda eu caminhei Me sentia em outro lugar Emoções que jamais senti Vem saber que te preciso És meu paraíso Minhas vontades e desejo Vem saber que te preciso Vem saber que te preciso És meu paraíso Minhas vontades e desejo Vem saber que te preciso És meu paraíso Estou preso Estou preso a essa loucura Que invade o meu coração Não sei Não sei se é aventura Minhas vontades e desejo Minhas vontades e desejo Minhas vontades e desejo Minhas vontades e desejo Que o nosso amor Era mais que paixão E agora você vai Mais uma vez dizer Que não vai voltar Então pode ir embora Então pode ir embora Então pode ir embora Então pode ir embora agora Leva pro meu peito Essa solidão E vai seguindo Seu caminho E não se preocupe Com meu coração Leva na mala A dor de perder O amor que era pra ser seu E quando decide voltar Vai perceber Que tem alguém No seu lugar Ai, ai, ai 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 Eu vou te dar Desses dias bem longe No meu coração Você que me jurava Que o nosso amor Era mais que paixão E agora você vai Mais uma vez dizendo Que não vai voltar Então pode ir embora Então pode ir embora Agora Então pode ir embora Agora Leva pro meu peito Essa solidão E vai seguindo Seu caminho E não se preocupe Com meu coração Leva na mala A dor de perder O amor que era Pra ser seu E quando decide voltar Vai perceber Que tem alguém No seu lugar Vai perceber Pode ir embora Agora Leva pro meu peito Essa solidão E vai seguindo Seu caminho E não se preocupe Com meu coração Leva na mala A dor de perder O amor que era Pra ser seu E quando decide voltar Vai perceber Que tem alguém No seu lugar Ai, ai, ai 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 O que é feito daqueles beijos Que eu te dei Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas Que me fizeste Não se importando que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com outro estejas vivendo Vem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza Que nunca tive E se ao meu lado o mundo sofreste O meu desejo é que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz com o teu amado Tens aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga teus passos Mas se tiveres Alguns fracassos Creias que ainda Te posso ajudar Tens aqui um peito magoado 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 Que muito sofre por te amar Eu só desejo Que a boa sorte siga teus passos Mas se tiveres alguns fracassos Creias que ainda Te posso ajudar Fronteira de minha terra Amor que se dividiu Alma gêmea do poeta Que chora as mágoas De quem partir Eu canto triste meu raspeado Sentindo a falta daquela flor E foi-se embora Pra bem distante Não se importando com minha dor Fronteira Fronteira A saudade está matando Um seresteiro cantor Fronteira Fronteira de minha terra De ti nunca deixarei Eu amo teu céu Eu amo teu céu E sonho Sem teu fascínio Não viverei Meu coração está dividido Com essa terra que me criou Aquela ingrata Nos disse adeus Ela foi-se embora Fronteira 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 A saudade está matando Um seresteiro cantor Troquei o meu sítiozinho E um poço de pescaria Por um lote Por um lote na cidade Com casa de alvenaria Quando troquei meu ranchinho Pela nova moradia A sorte quebrou meu pote E desmanchou a rodia Hoje num reduto estranho Comendo o que a sorte dá Preso nas malhas do fico Não posso mais regressar Fiquei sem sopro da brisa Na sombra do pé de engar Curtindo teia de aranha Dentro do meu samburá Fiquei sem a cavalgada No lombo da mula baia Pra fazer o vai e vem Na casa da parentaia Sem a curva do remanso Onde as águas fez a praia A saudade me machuca Igual ferrão de arraia Trabalho num sobe e desce De executivo e doutor Meu dedo já criou calo De ligar o elevador Na parede tem um quadro Sem sanhaço e beija-flor Sem detalhes de sertão No rabisco do pintor A gravata me sufoca Faz subir minha pressão Meu pescoço pede um lenço Do meu tempo de peão Meu lugar é na fazenda No curral de apartação E na estrada boiadeira Montado em meu alazão Mamãe, olhe nos meus olhos E escute o que vou te dizer Cantando quero declarar O quanto eu amo você A senhora é o precioso tesouro Que guardo no fundo do meu coração És a musa inspiradora Da minha canção Na luz do seu olhar eu enxergo A sinceridade do meu bem querer Tu és minha fonte de vida O ar que respiro pra sobreviver A senhora é tudo de bom Que Deus enviou de presente pra mim És a minha razão de viver Meu bom anjo querubim Que orgulho de ser o teu filho Minha mãezinha querida Tu és o amor supremo Da minha vida Te venero, te amo, te adoro Mamãezinha costureira No altar da minha vida És uma santa guerreira Música 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 Me orgulho de ser o teu filho, minha mãezinha querida, tu és o amor supremo da minha vida. Música Me orgulho de ser o teu filho, minha mãezinha querida, tu és o amor supremo da minha vida. Música No Rio Paranapanema, foi num domingo de agosto de uma tarde serena. Fiquei no rancho do Ita, na sua mansão suprema, que pescaria bonita, obrigado amigo Ita, parabéns valeu a pena. Música Oh, Ita não pegou nada, só ficou na pingaiada, mas enfim valeu a pena. O barqueiro João Carvalho, não faz nada, só ordena. Se ele beber uns traguinhos, nem a canoa não rema, mas na rádio natureza, ele é firme na antena. Com orgulho anuncia, que viola e pescaria, são coisas que valem a pena. Eu já fui bom pirangueiro, nas águas do Ivinhema. Música Também matei onça brava, no sertão de Juruena, agora não gasto mais, porque a lei nos condena. Alô meu amigo Ita, aqui vai a minha escrita, adeus Paranapanema. Alô meu amigo Ita, aqui vai a minha escrita, adeus Paranapanema. A doçura de seus beijos, em amargo se transformou. Nosso amor, era tão lindo, e muito bom, enquanto durou. Um dia você partiu, dos meus braços se afastou. A dor do seu abandono, nem sei como não me matou. Ouça bem, mulher, meu verso que diz assim. Não queira fazer pra outro, o que você fez pra mim. Vai bem longe, muito longe, esse tempo que eu sofri. As promessas mentirosas, nunca mais também ouvi. Foi um martírio cruel, essa dor que convenci. A sorte se desvanece, parece até que morri. Ouça bem, mulher, meu verso que diz assim. Não queira fazer pra outro, o que você fez pra mim. Não queira fazer pra mim. Não queira fazer pra mim. Não dá mais, estou cansado de viver só pra você. Daqui pra frente, eu vou pensar mais em mim. Acabou, vou refazer minha vida. O seu encanto para mim chegou ao fim. Preciso de um alguém que me dê futuro. Preciso de um alguém que me dê futuro. Que corresponda ao amor, assim como eu. Preciso encontrar alguém que me faça feliz. E me dê a paz que você não me deu. Adeus, para nunca mais. O seu amor, eu não quero mais. Vou procurar quem me dá valor. Você não merece mais o meu amor. Não dá mais, estou cansado de viver. Só pra você. Daqui pra frente, eu vou pensar mais em mim. Acabou, vou refazer minha vida. O seu encanto para mim chegou ao fim. Preciso de um alguém que me dê futuro. Preciso de um alguém que me dê futuro. Que corresponda ao amor, assim como eu. Preciso encontrar alguém que me faça feliz. Preciso de um alguém que me faça feliz. E me dê a paz que você não me deu. Adeus, para nunca mais. O seu amor, eu não quero mais. Vou procurar quem me dá valor Você não merece mais meu amor Você não merece mais meu amor A minha espora tá enferrujada A minha traia já empoeirou Eu já não vejo a estrada boiadeira Pois o asfalto seu lugar tomou Tem um bom tempo que eu vendi meu burro Fiquei a pé e eu ia solidão Som de berrante hoje é um sussurro Dentro da mente deste velho bião Fico sentado no banco da praça Jogando truco pra espairecer Tudo que fui hoje virou fumaça Essa velhice só me faz sofrer Eu que aguentava pulo de boi bravo Já não suporto nenhum tropeção Hoje não valho mais nenhum centavo Daqueles tempos é só recordação Eu tinha tropa, tinha comitiva Ganhei respeito por onde eu andei Dentro de mim ainda estão vivas Aquelas glórias que eu conquistei Minha família era a boiada E o meu parceiro era o Juan Agora vivo sozinho, sem nada Sou folha seca no chão, Goiabã Agora vivo sozinho, sem nada Sou folha seca no chão, Goiabã Eu sou mais um peão aposentado No meu passado eu já fui um pioneiro Mas hoje quem me vê nem imagina Que este velho já foi um boiadeiro A Mãe do Céu, Papai Jesus Obrigado pela sua luz A Virgem Maria que não tem itai Que nós vive ou morre em pecado mortais Em pecado mortais nós não há de morrer Que a Virgem Mãe Santíssima Nos há de valer Nos há de valer na maior aflição Intercedendo a Jesus pela minha salvação Pela minha salvação me entrego a Deus Que perdoai nos erros e os pecados meus Os pecados meus hão de serem julgados Eu espero a vós, Senhor, que eu hei de ser perdoado Hei de ser perdoado e vós peço também O reino da glória para sempre, amém O reino da glória para sempre, amém A Mãe Santíssima